Para o primeiro-ministro, em relação ao aumento do preço dos derrivados do trigo, a sensibilidade é alta, até porque disse que o seu governo anda a subsidiar desde praticamente o início da pandemia. Isso envolveu mais de 176 mil contos de subsídio aos cereais. E agora, durante a fase mais inflacionista a provocar pergada na Ucrânia, continuamos a subsidiar, não só o trigo, mas um conjunto, outros por outros. O governante fez essa declaração à saída de uma visita às instalações do Ministério Público, adiantando que o governo vai fazer uma avaliação da situação para melhor tomar uma decisão. Lembra Corrêa e Silva que o pão não é um produto tabelado, pelo que defende criação de condições, de fato, para que haja um melhor sentido de regulação entre o consumidor e o produtor. Reparo, o pão não é um produto tabelado, é de preço livre que eu saiba. Nós temos que criar as condições, de facto, para que haja depois um melhor sentido no fundo da regulação entre o consumidor e o produtor. No fundo, relativamente às regras do mercado, sabemos que há implicações do aumento das matérias-primas, mas há sempre o comportamento, às vezes, da antecipação dos efeitos e fazer o aumento de produtos, não sei em relação ao pão-mós, relativamente a outros. É de recordar que o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, reconheceu segunda-feira que a situação do aumento do trigo é de verra preocupante, ao mesmo tempo que indicou um parecer do Secretariado Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que não recomenda a continuidade da compensação devido a avultados custos.